Programa não recomendado para menores de 12 anos. Legenda Adriana Zanotto 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 E agora chegando no mercado com uma força total e com uma proposta diferente, porque você está entregando para o Brasil, para os revendedores, distribuidores, um produto de primeira qualidade que a gente está mostrando aí no visual da Thais e da Carol Nakamura. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto